Meus queridos irmãos, estamos sendo testemunhas de um momento crítico e sem precedentes na história da humanidade. As forças espirituais do mal estão se intensificando, e as portas do inferno parecem ter sido abertas, liberando uma série de desafios e tribulações. À medida que as sombras avançam, é vital que nos mantenhamos vigilantes e firmes na fé, preparando-nos para uma batalha decisiva pela salvação das almas. O céu nos alerta e convoca todos à ação, incentivando-nos a fortalecer nossos espíritos com a oração incessante do Santo Rosário e a purificação de nossos corações. Agora é o momento para aprofundarmos nossa conversão e nos prepararmos, pois apenas assim poderemos enfrentar e superar os graves conflitos espirituais que se aproximam. Mensagem de Nossa Senhora, através da confidente católica Miriam Corsini Amados filhos, sinto-me próxima a cada um de vocês durante as orações que elevam a mim. Eu estou aqui para tomar-vos pela mão e conduzir-vos à batalha decisiva. As portas do inferno estão abertas, e Satanás mobiliza suas hostes malignas na tentativa de arrastar o maior número de almas possível, combatendo com a ferocidade de quem reconhece sua derrota iminente. Nosso Senhor Jesus Cristo está prestes a manifestar-se em sua glória. Não temam, pois Ele vem trazer auxílio aos seus devotos. A todos que seguem fielmente Jesus, em seu derradeiro plano de salvação, em breve os dons do Espírito Santo lhes serão concedidos. Vocês serão fortalecidos com a determinação de quem já triunfou em Cristo Jesus, pois farão parte dEle. Mantenham-se no caminho reto, queridos filhos, e sejam leais à lei de Deus. Amados, os dias de trevas estão próximos. Preparem-se para enfrentar um apagão iminente. Em seus lares, organizem cenáculos de oração, purifiquem seus corações e rezem incessantemente pela conversão de vossos irmãos. Eu estarei ao vosso lado, unindo minhas preces às vossas, intercedendo e implorando misericórdia à Santíssima Trindade. Na minha missão como corredentora, serei o vosso escudo. Amados filhos, chegou a hora de refugiar-se nos santuários que preparei para vocês, locais de adoração incessante à Santíssima Eucaristia. Enviarei sacerdotes santos que celebrarão o santo sacrifício da missa e vos alimentarão espiritualmente. Um satélite, obra dos homens, desce em direção à terra e provocará uma grande catástrofe. O sol se prepara para uma grande explosão. Chamas cairão sobre a terra. Rezem, homens de fé, ajoelhem-se aos pés do Crucificado. Implorai perdão pelos vossos pecados. Cubram-se de cinzas. Convertam-se. Retornem ao Pai que vos criou. Estáis prestes a enfrentar o dilúvio de fogo. Meus queridos irmãos, estamos vivendo tempos difíceis, e a mensagem mais recente de Nossa Senhora nos alerta sobre eventos globais de extrema gravidade. É importante que nos preparemos para enfrentar um possível apagão mundial e um dilúvio de fogo, sinais de uma purificação divina que testará nossa fé como nunca antes. Precisamos fortalecer nossas práticas espirituais, com foco especial na oração do Santo Rosário e na purificação contínua de nossos corações. Nossa Senhora nos avisa que as trevas estão se adensando e que as forças do mal estão tentando desviar as almas da luz de Cristo. O apagão anunciado não é apenas uma interrupção física, mas também um teste de nossa capacidade de manter a luz da fé acesa, mesmo quando tudo ao nosso redor parecer estar escuro. O dilúvio de fogo representa uma purificação pelo fogo, um processo necessário para a Terra renascer purificada. Neste momento crítico, é essencial que organizemos grupos de oração em nossos lares, transformando-os em refúgios espirituais. Devemos atuar como intercessores pela conversão dos pecadores, pedindo a misericórdia divina para aqueles que ainda não conhecem Jesus. A Virgem Maria promete estar ao nosso lado, fortalecendo-nos com sua intercessão junto à Santíssima Trindade. Este é um momento de alerta máximo. Não podemos apenas observar os sinais dos tempos, mas devemos responder com urgência e seriedade. Cada um de nós precisa dar uma resposta de fé, oração e conversão radical. Convido todos a agirem com seriedade e coragem. Que possamos enfrentar esses desafios com a determinação dos santos e a esperança em nossos corações, confiando que, mesmo nas provas mais difíceis, a misericórdia de Deus será nosso refúgio e fonte de força. Vamos nos unir em oração e fé, preparados para o que está por vir. Rezemos. Socorrei Maria, é tempo. Socorrei, ó Mãe de misericórdia. Sois poderosa para nos salvar, nas necessidades e nos perigos. Pois onde o socorro humano desfalece, não falha o vosso. Não, não podeis desprezar as ardentes súplicas de vossos filhos. Mostrai que sois Mãe onde a necessidade for maior. Socorrei Maria, é tempo. Socorrei, ó Mãe de misericórdia. Amém. Se você gostou deste vídeo, peço que compartilhe com seus familiares e amigos, comente suas opiniões abaixo e deixe o like. Que Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora os abençoe. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL